Fala trader, tudo bem? Rogério Júnior para mais um vídeo aqui com você. E nesse vídeo eu vou ensinar você uma coisa muito simples, como acessar o canal no Telegram. Claro, se você não tem o Telegram, primeiro você tem que baixar ele pela sua Play Store ou pela sua Apple App Store, no iPhone e no iPad. Aqui embaixo eu vou deixar o link dos dois, tanto do Telegram na Play Store quanto da Apple Store. E na sequência eu vou deixar o link para o nosso grupo no Telegram. Vai ser só você clicar e você já vai cair direto dentro do grupo, do canal no Telegram primeiramente. E do canal tem o vínculo também para o grupo. No canal você recebe só as informações que a gente fala e no grupo você pode interagir com os outros alunos, fazer perguntas e receber todo o suporte que você precisa e merece, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai ver tudo isso junto. Então, se você estiver aí no seu celular, vamos voltar aqui para o Opera. Se você estiver aí no seu celular, você pode procurar por Telegram na Apple Store. E aí o aplicativo é este aqui na Apple Store, tá bom? Da Telegram, FZLLC. Se você estiver no Android, Google Play, o aplicativo é este aqui dentro da Google Play. Você pode procurar por Telegram e o aplicativo vai ser este primeiro aqui, Telegram também da FZLLC, tá bom? Então, entrou, criou seu cadastro, não vou mostrar a criação de cadastro, pelo amor de Deus. Criou seu cadastro lá, colocou seu telefone, validou seu telefone, criou um nome de usuário para você. Igual o meu é arroba RGTI, o da nossa empresa é arroba Xtreme Go Horse. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, você digitar arroba Xtreme Go Horse, você consegue falar diretamente com a nossa empresa. Se você digitar aqui arroba RGTI, você consegue falar direto comigo. Para acessar o nosso canal do Telegram, vai ser o terceiro link aqui na descrição desse vídeo. O link vai ser este daqui, bitlistGHFX. Colocou, clicou nele, clicou nele, ele já vai abrir aí o seu Telegram. E já na página do nosso canal, não vai ter que ficar procurando onde é que está o canal, nada disso. Você vai clicar no link. Como eu estou acessando pela primeira vez e pelo computador, demora mais do que se você estiver fazendo isso pelo celular. Se você tiver o Telegram desktop, ele vai perguntar aqui para você. Ah, deseja abrir com o Telegram desktop? Eu utilizo para mim a opção do Telegram desktop. Como que eu estou usando a conta da minha esposa para mostrar, não vou usá-lo. Deseja abrir o Telegram desktop? Se eu estivesse usando algum link e eu quisesse abrir no meu, eu ia colocar permitir. Como eu tenho duas contas aqui a mim e a minha esposa, eu vou colocar negar neste momento. Porque eu vou colocar aqui, open in web. Se eu quiser ver no meu, eu clico nesse. Vocês não vão ter essa opção, tá bom? Estou explicando aqui, mas não precisa. Então você vai clicar aqui, open in web. Ou abrir no browser, talvez esteja isso no celular de vocês. Ou no computador de vocês. E aí vocês vão clicar aqui nesta opção aqui, entrar. Beleza? Clicou nessa opção entrar, pelo computador aqui, pelo browser, só tem a opção silenciar. Mas se você tiver pelo celular, pelo tablet ou pelo aplicativo do computador, você vai ter um outro botão aqui escrito conversar. Tá bom? Você vai ter um outro botão aqui escrito conversar. Clicou nesse botão conversar, você vai cair direto no grupo. Deixa eu pegar aqui para poder mostrar para vocês. Eita, não tem aqui. Vou pegar aqui o... Deixa eu pensar só um minutinho. Deixa eu pausar o vídeo um minutinho e já volto. Retomando o vídeo aqui, eu vou mostrar a minha tela aqui na câmera grande para vocês. Está aqui o celular da minha esposa na minha mão. Já entrou no grupo XGH Forex, tá vendo? É este grupo aqui, XGH Forex. Quando você clicar nesse grupo, vai aparecer para você dessa forma aqui. Deixa eu tentar que a luz não pegue muito. Deixa eu tirar a luz. Aqui, vamos ver. Caramba, estava bom. E aí ficou ruim. Aí, maravilha. Silenciar e conversar, está vendo? Vocês vão clicar aqui no conversar. Clicou no conversar, você vai ser direcionado para o grupo XGH FX Club. Clicou no XGH FX Club, você vai clicar no botão entrar. Clicou no botão entrar, já até apareceu para mim que a Débora entrou e ela recebeu a mensagem de boas-vindas. Está vendo? Então, mostrando aqui no meu Telegram. No meu Telegram, como administrador, mostrou que a Débora entrou no grupo. E recebeu as boas-vindas da Débora aqui no grupo. E aqui, no dela também passa a aparecer agora ela dentro do grupo. Aqui no canal, você pode perceber que quem manda informação no canal, só a XGH Forex. Só eu ou algum dos traders ou algum dos administradores da XGH Forex que mandamos mensagens aqui. Então, aqui você recebe tudo mais organizado. Nossas operações, nossos sinais, alguma mensagem, o quanto que está de resultado na semana. Mais análise, se é para abrir ou fechar a operação. Por exemplo, aqui a gente mandou fechar uma operação. Se tem algum vídeo novo, alguma novidade, você vê por aqui. E no grupo do canal, e no grupo, você pode fazer perguntas. Você pode interagir aqui no grupo, você pode tirar sua dúvida, você pode confirmar um resultado, confirmar uma análise, uma operação, se é para fazer, se não é para fazer. Então, aqui no grupo, você consegue interagir tanto com os administradores, quanto com... Eita, eu não estou mostrando minha tela para vocês. Mas vocês entenderam tudo. XGH Forex que eu estava mostrando. Aqui é o canal, onde só a gente fala. E o XGH FX Club é o nosso grupo gratuito, onde você pode interagir com os administradores e outros alunos, tirar suas dúvidas, acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Está aí, está explicado como é que você acessa o canal e o grupo do Telegram, da parte gratuita do XGH Forex, tá bom? No próximo vídeo, no próximo vídeo a gente vai mostrar para você, o que a gente vai mostrar, vamos ver aqui, como que você recebe o sinal no Telegram, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês recebem o sinal no Telegram. Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!